Daquele jeito o Família um dia me mandaram assim, recentemente Dom, você não vai reagir mais ao Drop Terror dos Mares só porque ele lançou bem antes de você começar? Primeiro, ele não lançou antes de eu começar, eu já tava reagindo a músicas geeks E o Drop saiu só que eu não fiquei sabendo o Drop quando ele saiu E sim, ainda estou reagindo ele, tanto que hoje, agora, é a música do Drop Terror dos Mares O Drop não, a música se chama Cerejeiras, do Chopper, é claro One Piece, quem faz a música é o Six E vamos pra sempre que o Chopper é um personagem que eu gosto muito Tinha pra mim como um personagem mais triste de One Piece, com a história mais triste Com o beijo mais triste, porém depois de descobrir a história de Koeman Não dá, mas o Chopper continua sendo um personagem com uma história bem complicada Só vamos Opa, o somzinho Faz parte do maior Drop de One Piece de todas as décadas Que tal maratonar, hein? O link vai tá na descrição Então vamos, família, vamos que vamos Todos que precisarem, pode ajudar Já começa a te salvar E é meu dever É aquele que eu posso proteger E no tempo em dia No meus lados de família O melhor único é aquele que mais esperança espera É o que mais esperança mais Ah, eu escolhi na beida Sobre o mar e tão distante Eu fui até poder alcançar Meu sonho acredita que tudo vai Melhorar, orar, por um futuro belo presar A dor não pode te aprisionar Me fazemos sair do lugar Aquele de mim, eu também era assim Mas escolhi mudar Pois somente eu posso me ver sorrir Todos que precisarem vão ajudar E a promessa de salvar, que é meu dever Melhorar, aqueles que eu posso proteger Se não ser boendia, são meus dados de família O melhor médico é aquele que mais esperança espia Eu quero mudar, quero ser feliz E um dia, ter sua companhia comigo Dizer que eu fiz bons amigos E que não estou mais sozinho Pertalagem, saco, representa a minha expressão Desperta o meu coração de rena Vem a transformação, amor Vem a pesquisa, pra me aventurar Então facilita, começam a voar Memórias apagar, pra poder me livrar Se o vazio que eu sim vou Então é aqui que acaba A minha família me largou E eu só queria fazer E ser parte de alguma coisa Algo mais chora Hoje encontrar um fim Esse pensamento ruim Então a vocês irem me unir E ajudar quem precisar De mim Todos que precisarem com ajudar E a promessa de salvar E é meu dever Curar aqueles que eu posso proteger A minha família é um ser boendia São meus laços de família O melhor médico é aquele que mais esperança espia Todos que precisarem com ajudar E a promessa de salvar E é meu dever Curar aqueles que eu posso proteger A minha família é um ser boendia São meus laços de família E a melhor médico é aquele que é mais esperante vira Vamos lá, família O que eu vou dizer sobre esse trampo, né? Antes de tudo, meu mano SIX, eu tenho duas coisas pra te pedir Por mim e por toda a comunidade que consome Happy Geek A primeira é de suprimir pra todo mundo, pra todo mundo mesmo Quando for ter legenda a música de vocês, qual que é no começo? Acho que teve uma que eu reagi, que falava, tive a legenda para uma melhor experiência Avisa, entendeu? Porque às vezes a gente não tá com a legenda ligada Porque tem música que não tem legenda Não tem uma legenda porque a letra tá no meio do edit, enfim Avisa porque ajuda a gente, beleza, isso é um ponto, mas é um pedido mesmo Outro também é pedido Quando a música for ter muita troca de luz muito rápido, luz piscando Ter esse efeito meio de psicodélico, né? Quando tem essas bordas em RGB na imagem Eu dou um peço em nome da comunidade toda Em todo mundo que tem, que talvez tenha não Que tenha convulsão, que tenha epilepsia Ou tenha alguma dificuldade com efeitos assim Avisa no começo do vídeo Eu não tenho, eu praticamente não tenho Não tenho, então eu consegui reager normal Mas por exemplo, se eu tivesse, eu ia parar de reager no meio da música Porque eu não conseguia assistir, entende? Então quando for assim, avisa Avisa no começo porque a pessoa já se prepara Porque de fato é epilepsia e convulsão se é uma coisa bem séria Então toma cuidado com isso porque às vezes a pessoa pode até pegar mal Achar que pode ser por causa ou algo do tipo Beleza? Mas como eu sei que não é Como eu sei que não é algo comum na comunidade mesmo avisar Não é todo mundo que avisa Então eu vou estar falando isso em todos os vídeos Pra avisar dessas paradas Porque são paradas importantes pra dar séries Beleza? Tamo junto Agora vamos falar desse vídeo Esse vídeo Ficou muito bom Eu ia esperar uma música triste em família Não entende pra você não Aí toda uma pegada que me lembrou muito Malhação, cara Me deu uma maior nostalgia da adolescência Não que eu fui um consumidor assíduo de Malhação Não fui Mas Eu acompanhei As primeiras ali na minha adolescência Sabe, tipo, do ogromóvel Enfim, do cabeção e tudo mais Ali eu acompanhei Aí veio mudando Ficou assim Aí consegui ver só pedacinhos e tal Até acabar Ou será que tem ainda? Não faço ideia Enfim Me lembrou muito a pegada, sabe De, tipo, tarde Sol Frescor Animação Mesmo triste eu vou continuar Que é muito chopper, né Em tudo ele tá rindo Em tudo ele tá sorrindo Em tudo ele tá contando piada No caos que tá Ele tá contando piada Ele tá brincando Tentando levar leveza pro grupo Tem pra mim que o chopper Foi colocado primeiramente como médico Depois ele foi taxado como mascote Até hoje Acho que é sacanagem isso Mas ele é taxado como mascote Mas eu tenho pra mim que ele é A alegria do bando Né Sem o chopper Acho que o bando não seria tão feliz assim Seria animado Mas não tão feliz Porque o chopper traz essa felicidade pro bando Isso é muito legal de se ver Muito empolgante de se ver e assistir Tudo sobre isso, sabe Então, chopper Sou seu fã Daquele jeito E família Rapidão A gente vai continuar Chopper O que te lembra chopper Algo vai te lembrar chopper Sabe Não posso Não posso dar spoiler Família Mas em maio Podemos dizer que chopper É De certa forma Chopper vai estar com a gente Jogou no ar Devorou E continuando aí Família Continuando a análise aí Eu achei o instrumental muito bom A voz do Six Eu não conheci o trampo dele Tanto que eu vou até seguir Não conheci o trampo do mano De verdade Curti aqui Dei o like Ativei o sininho O pan Então meus parabéns Sua voz é bem animadona mesmo Faz uma música assim Que acho que combina bastante Eu quero ver outros trampos Seu fora Desse estilo Pra ver também Como fica e tal Mas eu gostei 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 As viradas O preenchimento O fechamento A composição de Fallen De efeitos visuais Os edits Utilizados Foram muito assertivos Para Para seu trampo Tipo Não foi aleatório Você escolheu com calma Ficou bem legal Usou Imagens de mangá Acho que Citei Acho que foi duas Ou três Do anime Mas ou mais mangá ali E tudo mais Tudo Trazendo a parede de cor rosa Que é a parede do Chopper mesmo Então Ficou muito divertido De De se observar Porque eu consigo ver Sentir e observar O Chopper dentro dessa música Então É isso É isso Também tem a pegada Opa Perdão Tem a pegada de tipo Você conseguiu trazer A parte mais dolorosa Da vida do Chopper Dentro de uma música Que não é triste Não é melancólica Não é depressiva É animada Pra cima Feliz Levendo o lado bom De tudo Esse é o Chopper Esse é o Chopper que amamos Eu sou o Tim Chopper Com força E aí Dos Mugiwara em si Família O que eu mais gosto Inclusive é o cara Que eu estou Pra fazer uma coisa aí Que é o Brook Eu sou muito fã do Brook Por vários packs diferentes É Brook de Mb ali Também por Eles tem um Apelo pra mim Então Aí o Chopper Entra como uma tipo A tríade De que eu mais gosto Em One Piece Saca Então Pra mim São os três São os três Sem dúvida nenhuma Então Tamo junto Família Marca embaixo Quais são os três Os três O seu top três Dos Mugiwara Manda 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 Família Primeiro link Na descrição É o link Da nossa casa Vem pra nossa casa Já ativa o sininho Curte, comenta, salva, compartilha Daquele jeitão A A A Sua interação Ajuda o canal Demorou? Tem podcast De toda Segunda Toda Quarta, quinta e sexta Vai ter uma vez ou outra Que não vai ter quinta Mas normalmente É quarta, quinta e sexta Demorou? Então vamos que vamos Daquele jeitão Conto com vocês Sem mais delas Da nossa família Daquele jeito Clica no link Porque eu Fui Tchau